Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, beleza? E deixa o likezão nesse vídeo que a meta é de 2 mil likes E eu estou aqui trazendo pra vocês um jogo muito incrível chamado Battle Tycoon, né? Que se eu não me engano aqui, é um jogo que você tem que criar tropas, né? Para estar batalhando, agora batalhando com quem? Já não sei Eu acho que deve ser com esses bonecos do mapa, tá vendo? Tem tipo uns monstros ali, ó Socorro! Socorro, ele tá vindo atrás de mim, galera, deu ruim Ah, meu Deus do céu, já era, já era, eu não tenho tropa Eu não tenho tropa, ó Aqui, não, sai tutorial, sai, sai, sai Ah, já era, mano, ele me pegou ali, galera Ó, vai, vou desbloquear aqui, ó, pra começar a construir Sai daqui, monstro, sai daqui, monstro Agora já era pra mim Eu vou ter que morrer Pra esse monstro me deixar em paz, pelo jeito, hein? Vai, ó Zombie, eu consigo desbloquear com 400 ali, hein? Mas a minha meta, nesse vídeo, é tá desbloqueando o Cthulhu Sei lá qual que é o nome dele Se não me engano, é isso mesmo Cthulhu Que ele custa Robux, mas é uma tropa muito forte, né? Então é isso Quem que tá aí dentro? Tem um pessoal aí dentro? Ih, rapaz, ele tá destruindo alguma coisa minha ali, hein? Ó, e agora tá vindo atrás de mim Ele destruiu, eu acho que é alguma tropa minha que tava ali dentro Sei lá Pelo amor de Deus, galera Deixa eu correr, deixa eu correr Aí, ó Minha tropa básica, né? Que é minha tropa inicial, aí Nossa, me salvou Não, não, sério mesmo Essa tropa aqui, galera Iniciante aí, ó Me salvou Vamos lá, vamos lá, ó Ganhei 30 de dinheiro já com essa tropa Ó lá, ela vai atacar lá, ó Tá vendo? Ela já vai sendo feita E ela vai atacar Então, peraí A cada... Quanto tempo deve sair uma tropa aqui, será, hein? Esse botão aqui, se eu apertar, acontece o quê? Nada? É, não é pra apertar, né? Mas beleza Minha tropa ali vai conseguir um pouco de dinheiro, né? Pra mim Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra me dar upgrade aqui pra frente 100 E o outro ali é quanto? Ó, aqui no caso Tem como a gente tá pegando Essa safira se dá dinheiro, né? Então vamos, pega, pega tudo Pega tudo Pode pegar tudo Pode pegar tudo Olha, ó Já tô com mais de 100 aí de money É isso Basicamente isso aqui é uma fazenda, né? Ó, a gente vai conseguindo dinheiro E com dinheiro eu vou dando um upgrade ali, né? Peraí, deixa eu conseguir mais um pouquinho aqui Vai, qual o nome disso aqui, ó? Não, sword Não Eu quero tá construindo Ó, o zumbi é com 400, né? 400 de ouro Esse tudo que tem esse nome Uau aí, ó Uau, Raul, sei lá Aí é tudo pra dar upgrade Aqui, ó Deixa eu Deixa eu aumentar a velocidade aí da safira Pronto Depois tem que aumentar o valor da safira E assim vamos ganhando mais dinheiro, né? Ok? Não entendi Ah, safira Aqui é só clicar, ó Ah, agora tô entendendo Ok, ok Tá, aqui eu pego mais tropas Beleza Ó, safira Eu tava passando por cima Mas é só Clicar, ó Só ficar aqui dentro E ir clicando E já era Esse start emerald aqui Deve ser uma outra fazendinha Que vai ficar aqui na frente Então, peraí Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, ó Tem como pegar dinheiro, né? 10 mil Vai, vou comprar 10 mil aqui de dinheiro Que pra mim pegar o tal do cutula aí Eu vou ter que ser rápido Esse NPC ele vai pegar pra mim sozinho, não é? Ó lá Isso Ele vai farmar pra mim sozinho Então, farma aí pra mim sozinho Vai Ó, peguei outro Beleza Vai, outra fazenda É isso Start rubi Vou pegar também Dá upgrade Quero colocar os NPCs Pra ir farmando pra mim sozinho aí, hein? Então, vamos Vou gastar todo esse dinheiro que eu peguei Nesse ouro Só com os NPCs E já já vai começar a batalha, hein? Então assista esse vídeo até o final Que já já vou começar a batalha E o negócio vai ficar sinistro, ó Rubi O valor do rubi aí, ó Vou aumentar NPC NPC 2 Isso Start diamond Aqui, ó Já é com robux Eu vou colocar, hein? Tô nem aí, vai Start diamond, se não me engano É algo novo Não tinha antes, né? Eu já comprei, né? Só faltou Tá desbloqueando aí Então, bora Aê É isso Será que vai ter mais algum upgrade Aí É, agora é upgrade com ouro, né? Ó Eu desbloqueei com robux E agora é upgrade com ouro Vai, vou colocar os NPCs Deve dar muito money Isso aí deve dar, tipo, muito money Mas minha meta Tá invocando o Cthulhu, né? Então, rapaz E agora o que é que eu vou fazer? Minha meta Tá colocando o Cthulhu aí em ação Vai Zumbi Zumbi Eu preciso tá farmando em batalha também Então vai Zumbi É você Ó, God, né? Que aí é o deus Já já coloco Se eu não me engano O Cthulhu vai aparecer aqui pro lado, hein? Eu acho que tem que aumentar o level aqui Pra aparecer o nosso amigo Cthulhu aí Vamos Cadê o amigo Cthulhu? O que não quer aparecer aí? Complicou, hein? Não, que nome feio, mano Cthulhu é Aí é pra acabar com tudo, hein, galerinha Vai Vamos comprar aqui Bom que eu tô farmando bastante money Então agora eu posso gastar, né? Baby aí, ó Gigante Nossa, tem muitas tropas, mano Olha aí, ó, Cthulhu Esse aí que é o famoso Cthulhu, hein? Calma aí Ó aqui, ó, Cthulhu aqui, ó É de Robux Pode vir, Cthulhu Cadê você? Eu quero tirar uma print dele, galera Depois Vai, vai Me salva É isso Eu preciso tirar uma print dele aqui, ó Do Cthulhu É isso aqui, Cthulhu? Não, né? Não Eu acho que eu preciso apertar de novo, ó Pronto Agora eu desbloqueei o Cthulhu É daqui que ele vai vir, ó Vem, Cthulhu Que eu vou tirar a print de você Mano, que bichão feio, galera Olha Olha o tamanho do Cthulhu Olha só aí o Cthulhu Que bichão feio, mano Mas é importante que é forte, hein? Ih, rapaz Ele vai Ih, vai destruir o mapa inteiro agora Esse tal Cthulhu aí Vai que sai destruindo o mapa inteiro Fica vendo, hein? Vai Vai sair nenhum Cthulhu daqui mais, não? Acho que tem que esperar Aquele lá morrer, hein? Vai Vamos ver nosso Cthulhu em batalha Mano, ele é muito forte Ele é muito forte Bom que eu tô ganhando dinheiro Tanto no batalha, tanto no farm Ô, boneco Quando veio voar Que isso Ih, é meu boneco, hein, galera Ó Bichinho é rápido Mas vocês viram só Onde que ele veio voar Ó o gigante Ó o gigante aí, ó Brabo É isso aí, gigante Me salva Que o bicho tá vindo pra cima de mim, ó Ó Me salva aí Beleza Vamos avançar aqui Deixa eu construir logo tudo, né, galera Deixar aqui Tudo bacana Tudo legal Oxi Esse zumbi não é meu, não? Que que esse zumbi tá me atacando Oxi Eu sou o dono deles Não, isso aí tá de brincadeira Eu vou descer a espada, hein Tami Nossa, eles tão muito fortes Como assim, velho? Eu que fiz eles Eles vêm me batendo em mim Não Ele tá de brincadeira comigo Não Aí vocês tão tirando onda Que é isso Que é isso Vai, eu preciso pegar Uma espada mais forte, né Isso aqui o que que é? Não sei Se você que eu pisei ali Tchau Vai Tô liberando Esse é muito forte Porque eu pei muito o level deles, né, galera Por isso que eles tão fortes Isso aqui é pra quê? Ah Good Trop, né Que no caso é a tropa deus ali Ó, o level 6 agora é só com Robux Acho que por isso até tem bastante dislike nesse jogo, né Porque eu acho que a galera não gostou, não Chegar no upgrade assim do Robux A galera não curtiu, hein Bora Tô construindo outras coisas ali, ó Vai Cachorro do meu irmão aqui em Pariblox tá latindo Bora, mais upgrade Ó o boss lá, galera, ó Cadê o Cuchulo pra acabar com o boss? Já morreu meu Cuchulo? Deve ter morrido pro boss, ó Cuchulo vai sair daqui já já de novo, hein Ó o Cuchulo aí, ó Vai Eu vou botar assim, galera Que eu preciso tirar a print desse Cuchulo, hein E aí, Cuchulão Beleza? Mano, olha isso, véi Como que é esse Cuchulo É isso aí, Cuchulo Vem, vem Tô tirando a print de você, meu irmão Tá saindo na foto aí, hein, meu amiguinho Cuchulo em ação É isso, Cuchulo Vem aqui Me ajuda, Cuchulo Não me deixa morrer Ô meu Deus Esse Cuchulo é doido, galera Mas o que é forte é forte, hein Ele sai batendo em tudo Eu só quero tirar uma print de frente com ele, assim, ó Meio que uma foto, sabe Bora, Cuchulo Não, falou Vou deixar você aí quieto Ó, quantas espadas eu tenho Nossa, um monte Dá a mesma espada Um monte, um monte, um monte Ó, só apertar aqui na casa Que ele já é teleportado pra cá É, às vezes eu acho que eu sou meio lerdo Meio lerdo ou todo lerdo, né Vai saber Deixa eu dar uma volta aqui por trás Como é que eu vou invadir aqui, ó Precisa da minha Da minha fazenda aí, né Cadê? Tem certeza que eles estão pegando pra mim? Tem certeza que eles estão farmando Porque, ó Tá tudo aí ainda Mano, olha isso Será que eles estão farmando mesmo, galera? Deve tá Só que eles são lerdo pra farmar, né Sendo que se eu vir aqui, ó Passo por cima de tudo mesmo aí Tchau Bora, bora Farma mais rápido aí Fazendo favor Vamos, vamos Pronto, ó Dei mais upgrade ali Vamos subir aqui Quero ver como é que funciona Ah, aqui são os Rebirth, ó Aí a gente vai desbloqueando armas, né Vai alcançando Rebirths E quantos que é os Rebirths? Não sei Não sei Se você quer aqui, mostra onde compra o Cthulhu, né O nosso amiguinho aí Vai, vamos pro segundo andar Deve ter alguma coisa interessante lá, hein Bora, bora, bora Bora, bora, bora Cadê? Vai Meu Deus, galera Tô dando upgrade Tudo que tá aparecendo na frente aí Nem sei o que é o que Nem sei o que é aí, hein Se eu tô dando upgrade tudo Vai Bora, bora, bora Ó, tower floor É a torre aí do floor, né Bora, bora Mano, é muito upgrade Tô dando upgrade tudo Tô nem vendo Já era Deixa eu ver o que é que tem aqui em cima É, muita coisa, né Daqui de cima tem como eu tá operando bastante aí, ó Tem carro Pera aí Meu Deus O que que eu vou fazer da vida? Socorro Que loucura, véi Pô, passei por cima Sai, sai, sai Nossa, véi Agora sim, não De carro Agora ficou legal, hein Aqui dá um dos monstros spawn Ó o meu Cthulhu aí Vou passar por cima do meu próprio Cthulhu, vai E aí, Cthulhu, meu amigo Tame Bate nele, ó Pai Bate de novo Pai Vem, vem, Cthulhu, vem Ó Cthulhu Cthulhu é fortão Mas ele não me enfrenta não, hein, galera Ih, tem um cara aqui, ó Junto com o meu amigo Cthulhu aí Bora, bora, bora Só dá uma frente gigante Será que o jogo caiu? Do nada bugou tudo, ó Do nada eles ficaram tudo parado Olha lá, ó Do nada Todo mundo tá andando, não se mexe Eu tô achando que o jogo caiu Mas é isso, né, galera O vídeo era só pra estar mostrando pra vocês mesmo aí, ó Comprando esse guerreiro forte aí Que é o Cthulhu Né? Amigão Mas depois se vocês quiserem uma continuação Colocando aqui tudo no máximo Eu posso estar fazendo isso, beleza? Aqui você pode ver que bugou Tudo travou o jogo Então pra sair do jogo Entrar de novo Sendo que eu já tô finalizando É complicado Então é isso, nós estamos juntos Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou! Ou...